E também é uma semana muito importante para o Cruzeiro, o Cruzeiro, se o assunto é Copa do Brasil, ninguém entende mais do que o Cruzeiro, time precisa de uma boa campanha para resgatar, para mostrar de novo a força que tem neste tipo de competição e principalmente na Copa do Brasil e também nos cofres do clube, porque cada classificação vale muito para o Cruzeiro, que está num momento de gastar o mínimo possível e arrecadar o máximo, então nada melhor do que uma grande campanha na Copa do Brasil, que começa contra o Sergipe Samuca, tudo bem Venâncio? Tudo jóia Léo, boa noite, boa noite para os amigos ligados aqui na Toma do Bate-Bola, 6h25 e é a expectativa do Cruzeiro para este duelo contra o Sergipe, na quarta-feira, 9h30 da noite, Cruzeiro daqui a pouco está treinando no Petro Clube em Aracaju, na capital Sergipana, a viagem foi pela manhã, com 21 jogadores relacionados, a ausência do Zagueiro Maicon e essa história que ainda vai render alguns capítulos, daqui a pouco vamos falar mais sobre isso, mas será esse treino no Petro Clube em Aracaju e amanhã o último treinamento no CT do Confiança, você falou de grana Léo Figueiredo? O Cruzeiro já recebe pela participação na primeira fase 1.270.000 reais e se classificar a cota da segunda fase 1.500.000 reais, então só aí são quase 2.800.000 reais, isso paga mais do que uma folha do futebol do Cruzeiro agora com o Ronaldo, então tem muita coisa em jogo, lembrando que é uma partida única nesta primeira fase, o time visitante tem a vantagem do empate e vamos ver o que o Paulo Pessolano vai colocar na equipe pra o Cruzeiro buscar esta vaga, buscar a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, então vou até passar aqui a lista dos jogadores que estão com a delegação em Aracaju, os 21 goleiros Rafael Cabral e Denivis, o Cruzeiro tem como laterais o Giovanni Jesus, o Rômulo, o Matheus Bidu e também o Rafael Santos, dois pra cada lateral, pra zaga Eduardo Broc, Matheus Silva que reaparece e também o Oliveira, volantes tem o William Oliveira, o Pedro Castro, o Felipe Machado, Meias, Daniel Júnior, Canezinho, Fernando Canezinho, Giovanni, João Paulo e pro ataque, Bruno José, Edu, Thiago, Vitor Roque e Vagninho, são os 21 então pra este primeiro compromisso à estreia na Copa do Brasil. Sobre o Maicon, que acabou ficando fora também desta lista dos relacionados, deve ter uma conversa em breve com o staff do jogador pra tentar chegar num denominador comum. Não é segredo pra ninguém, o Maicon não quer deixar o Cruzeiro, ele, negociação com o Santos aí, tá muito em segundo plano e vamos ver, depende claro desta conversa e qual é a ideia da diretoria do Cruzeiro. E por que os planos mudaram? Eu falo isso porque o Maicon, ele foi contratado sim, na época com o Sérgio Santos Rodrigues, assinou um contrato de três temporadas, mas se apresentou normalmente, recebeu o salário de janeiro que venceu no quinto dia útil do mês de fevereiro, fez a estreia, teve o nome publicado no BID, só que agora houve essa mudança na rota. Então, vamos aguardar qual será o futuro do jogador e o que o Cruzeiro vai conseguir fazer em termos desta situação que pode acabar sendo uma baixa importante para a sequência da temporada. Sobre ontem, o Cruzeiro mais uma vez se desculpou, claro, agradeceu o apoio de mais de dezenove mil torcedores, torcedor do Cruzeiro segue dando show neste início de ano, indo ao estádio, mostrando apoio, fazendo sócio, e ontem a presença do torcedor significou uma renda líquida de quase duzentos e quarenta mil reais. O Cruzeiro disse que contratou uma empresa e que a empresa não conseguiu prestar o serviço adequado e que o clube trabalha para que essa experiência do torcedor seja melhor, seja sem percalço, com o devido cuidado que a Nação Azul merece. Então, é um pedido de desculpas do Cruzeiro e o próximo jogo, que será contra o Pouso Alegre. Vamos aguardar se o atendimento será melhor. Seu Léo Figueiredo. Valeu, Samuel Venâncio. E só para finalizar o vídeo aqui, Unidos pelo Cruzeiro, só quero pedir o apoio de todos vocês para estar deixando o like no vídeo que é muito importante aqui para nós do canal Unidos pelo Cruzeiro e para aqueles que ainda não é inscrito no canal que possa estar se inscrevendo. E não se esqueça de ativar o sininho de notificação toda vez que um vídeo for postado aqui no canal Unidos pelo Cruzeiro, vocês estarão sendo notificados com mais uma notícia do nosso Cruzeiro. E não se esqueça de ativar o sininho de notificação.